Sobre o texto 2, é correto afirmar, argumenta e defende a realização de palestras? Ele não está aqui defendendo a realização de palestras, ele não está aqui argumentando, ele está aqui narrando, correto? Falando o que está acontecendo, é notícia. Está organizado de forma descritiva, informando ações previstas pelo Instituto? Ele está descrevendo? Não, ele não está pintando um quadro, como se fosse aquela ideia que nós falamos da tipologia textual. Ele não está colocando ali as características, o mais importante são as características. Não, beleza? Então, não é um texto descritivo. Ele informa juízo de valor? Se ele informa juízo de valor, isso é um posicionamento, o posicionamento do texto argumentativo. Show? Então, fora. Ele possui estrutura narrativa, pois apresenta um fato ocorrido. Um fato ocorrido é a notícia. Então, o gênero textual, notícia serve para isso. Então, para você justamente mostrar algo acontecido, um fato. Está legal?